Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série RDC 216. E nós estamos numa sequência de vídeos onde eu estou falando sobre os registros exigidos por essa legislação para o serviço de alimentação. Se você não sabe, registro é um documento ou uma planilha que comprove a execução de uma tarefa. E existem alguns registros que são obrigatórios. Você como consultor de alimentos, você como um RT de um serviço de alimentação, até mesmo como dono ou gerente, precisa saber quais são esses registros e manter todos esses registros em dia para a fiscalização sanitária. Então acompanha a nossa playlist, os vídeos anteriores já falo sobre isso, já tem três vídeos onde eu falo de três registros diferentes. Esse é o quarto registro que a RDC 216 exige. Então se você não sabe quais são esses registros, acompanha a nossa série. E hoje eu vou falar de um registro relacionado ao reservatório de água. Então, vem comigo! Esse aqui é o trecho da RDC 216, que vai falar então qual que é esse registro no reservatório de água. Vem comigo aqui na tela do computador. O artigo 4.4.4 diz o seguinte. O reservatório de água deve ser edificado ou reservado de materiais que não comprometem a qualidade da água, conforme a exalação específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, dentre outros efeitos, em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantido os registros da operação. Então, todas as vezes que o reservatório de água for higienizado, deve haver um registro dessa operação, onde deve ter também a assinatura de quem fez essa operação. Pode ser um colaborador capacitado ou uma empresa especializada em higienização de reservatório de água. Certo? O importante é que você tenha esse registro comprovando a limpeza, a higienização desse reservatório. Lembrando que ela deve ser feita em um intervalo máximo de seis meses. Isso não quer dizer que ela tem que ser feita de seis em seis meses. Pode ser em intervalos mais curtos, de três em três meses, de cinco em cinco meses. Seis meses é o intervalo máximo entre uma limpeza e ovo. Certo? Então, fique de ouro na nossa legislação. Fique de ouro na nossa playlist aqui da RDC 2016, para você ficar por dentro de tudo que está relacionado com essa legislação, que é a base do nosso trabalho em serviços de alimentação. Se você tem uma dúvida sobre a RDC, pode deixar aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para ativar a notificação e você ficar por dentro de todas as novidades. Na próxima semana, eu vou falar do quinto registro exigido pela RDC 2016. E é claro, você tem que estar por dentro da série para poder acompanhar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!